Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é a doutora Renata Ferreira. Vou compartilhar o caso do Vinícius, que me procurou, porque ele realizou a cirurgia ortognática bimaxilar e mentoplastia há 18 dias atrás. Então, ele já tinha conversado comigo antes de operar, então nós já nos organizamos para a gente iniciar o quanto antes essa reabilitação pós-operatória. E hoje foi a primeira sessão de eletrocompultura do Vinícius comigo. Como que ele chegou para mim? Então, para vocês entenderem, quem operou o Vinícius foi o doutor Alessandro Silva, um bucomaxilo excelente, ele é um amigo meu. E aí, ele começou imediatamente pós-operatório, na clínica do doutor Alessandro, o estímulo com a laser terapia, associado com o etna, que é o complexo de vitamina B12, que a gente indica bastante, orienta o paciente a começar a ingestão imediata para auxiliar nesse retorno sensorial que o paciente necessita. Muito bem, hoje no teste de sensibilidade, então, do Vinícius, ele já, antes de eu explicar aqui da eletro, para vocês entenderem, ele já fez até agora quatro sessões de laser terapia e está ingerindo o etna. Só que ele só tem 18 dias pós-operatórios e esse número de sessões ainda não são suficientes para que a gente possa perceber um retorno sensorial significativo do nervo dele, muito menos esse tempo de ingestão do etna. Então, é muito esperado que o paciente ainda apresente uma anestesia completa sensorial. Quando eu fiz o teste de sensibilidade hoje no Vinícius, foi o que eu descobri. Tanto da sensibilidade tátil e dolorosa, o Vinícius apresenta a ausência total da sensibilidade tátil e dolorosa do seu queixo e lábio inferior. E sabe aquela sensação que o paciente me reclama de sensação de duro preso? Pois é, o Vinícius apresenta essa sensação de queixo duro preso e ela está geralmente bastante ligada ao paciente que realiza a mentoplastia associada à cirurgia mandibular, que foi o caso do Vinícius. Então, como ele fez essa cirurgia completa, a queixa dele clínica é bem acentuada da parte de parestesioral e a gente vai trabalhar aqui juntos com a eletroacompultura e eu vou associar aos estímulos da fisioterapia bucal, tá? Associadas com ultrassom, a drenagem, para ajudar o Vinícius nessa melhora clínica que ele está necessitando, tá bom? Então, eu vou compartilhando o caso deles aqui com você, com cada um de vocês e podem seguir para a gente ver a melhora que ele vai obtendo. Lembrando que ele está fazendo, além da eletroacompultura aqui comigo, a laser terapia e uso de etna, que vai ser muito importante para acelerar todo esse processo. Um grande abraço, até o próximo vídeo!